Oi, Frazão, tudo bem? Bom dia! Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, e eu estou vendo o nosso Heysen Abak de volta, bom dia, Heysen. Bom dia, bom dia. Viu, está até penteado com fone, está todo preparado aqui. Isso. É, está legal aí o esquema, hein? Está bacana. Frazão, vamos falar um pouquinho de um desdobramento, né, a partir de uma reportagem que o Estadão levou ao ar ontem publicando e teve muita repercussão a partir do ministro das Comunicações de Lula, Juscelino Filho, que utilizou dinheiro do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que leva a algumas propriedades dele, dentre elas uma fazenda chamada Alegria. Hoje nós temos uma apuração, uma continuidade dessa apuração da nossa equipe aqui do Estadão, de que Juscelino Filho também apresentou à Justiça Eleitoral informações falsas para pagar com dinheiro público viagens de helicóptero feitas durante a campanha no ano passado. Pois é, Carol, a situação que já não era nada favorável para o ministro das Comunicações está piorando, né? Tem uma nova reportagem hoje dos meus colegas aqui de Brasília mostrando essa confusão ou pelo menos alguns problemas que o ministro precisa explicar. Dois deles, um deles precisamente diz respeito a investimento de dinheiro público com interesses nem tão públicos assim, uma confusão de interesses públicos e privados, que o ministro era deputado federal ainda, né? O ministro Juscelino Filho é ministro do União Brasil, né? Não é nem o ministro do Lula. Essa situação se dá pelo ministro que Lula nomeia indicado por um partido, sem nem conhecer direito o ministro. Não foi caso único. Tem também o caso da ministra do Partido União Brasil, também ministra Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo, que também passou pelo mesmo processo seletivo que ele, o processo de indicação partidária do União Brasil e de outras figuras do influente da política do Centrão também. Fizemos aí no Estadão também um consórcio de padrinhos que passa até por influência do ex-deputado dos presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, no Ministério, né? Esse Ministério das Comunicações sempre teve o interesse dele. E o ministro agora tem um outro caso que diz respeito à sua campanha eleitoral, que o caso esse que está hoje nas páginas da manchete do Estadão diz respeito especificamente à prestação de contas aos gastos de campanha dele, aos gastos da campanha dele de reeleição como deputado federal. E esse caso já está em investigação, já tem um procedimento aberto na Justiça. E o que se apurou? O que se sabe até agora sobre esse caso? Que o ministro foi intimado a prestar esclarecimentos sobre uma lista de passageiros que estavam voando com recursos, numa aeronave paga com recursos públicos do fundo eleitoral. E o ministro enviou uma lista que, a que tudo indica, é uma lista falsa. E a empresa que é responsável por esses voos, que o ministro pediu para que serem cobertos com dinheiro público, dinheiro do fundo eleitoral, já disse que houve um erro. O ministro não quis explicar. Mas o fato é que os passageiros que o ministro diz serem cabos eleitorais da campanha dele, sequer o conhecem. Disseram para a nossa reportagem que desconhecem o ministro. Entre eles são três pessoas. Entre eles tem um casal e uma menina, uma filha, de 10 anos de idade, que seria cabo eleitoral do ministro. Claro que é uma situação difícil de se explicar. Talvez por isso o ministro não tenha falado nada ainda, né, Carol? E Heisen. Mas isso justificaria, né, essa lista de passageiros, justificaria o pagamento de 385 mil reais do fundo eleitoral para a campanha do ministro Juscelino Filho. Essas explicações estão sendo cobradas pela justiça eleitoral lá no Maranhão. Seria sido um voo, inclusive, essa família nem reside no Maranhão, estaria em São Paulo. E o ministro precisa dar mais explicações ainda do que já tinha para dar ontem, quando o Estadão também mostrou o outro caso, que é o caso, inclusive, que envolve um interesse público e privado mais direto e mais dinheiro, mais recursos públicos, e a indicação de uma emenda do orçamento secreto por ele para asfaltar uma estrada, que leva, né, não só corta, como dá acesso lá no município de Vitorino Freire, que é governado pela família dele já há vários anos, a atual prefeita é irmã dele. Essa estrada é asfaltada com dinheiro público, com uma empresa que foi contratada, que está sob suspeita, um suposto dono, um sócio oculto já foi investigado, já foi preso pela Polícia Federal, é uma empresa já envolvida em escândalos, envolvida em uma série de suspeitas, chamada ConstruService. Essa empresa levou 5 milhões de reais, destinados do orçamento secreto para o ministro para asfaltar essa estrada. Essa estrada que passa por propriedade deles para essa fazenda, a alegria que você comentava, Carol, é um caso bastante, que está se virando um clássico aqui da política brasileira, essa confusão entre interesse público e privado, que agora a gente vê um ministro do Lula, a gente vê um ministro do presidente Lula, numa situação dessa, é um ministro que foi ele, não há que ter dúvida sobre isso, ele fez essa destinação da emenda com o orçamento secreto, enquanto era deputado federal, ele continua sendo, inclusive, será, tomará posse novamente, será exonerado, para tomar posse amanhã, e ajudar a eleger Arthur Lira, como presidente da Câmara novamente, na base do governo Lula, como é o acordo, e o ministro fez isso no governo passado, mas essa obra vai continuar no atual governo, essa obra vai ser executada. Então, mas como é que o governo vai lidar com essa crise? É uma indicação de um partido aliado e tal, que, aliás, não exatamente está colado no governo, mas vai deixar o ministro arder ali, resolver a história sozinho? Qual que é a expectativa? Por enquanto é isso. Por enquanto é isso, Carol. O ministro, até ontem à noite, o presidente não queria falar nada, nós questionamos a presidência da República, não tivemos resposta, procuramos ministros também, não quiseram comentar. É claro que tem aliados preocupados, com aliados do presidente Lula, com essa situação. Porque, você mesmo disse, né, Carol, a União Brasil é um partido ainda muito instável. É um partido que tem 59 deputados, é relevante, importantíssimo para a base do presidente Lula no Congresso, para a governabilidade, mas sequer o apoiou na campanha. Não são bolsonaristas, né, especificamente. É centrão. Tem bolsonarista no partido, tem lavajatista. É um partido que eles chamam de federação lá dentro. Então, tem duplo comando, é um partido originário do PSL, antigo PSL e o antigo Democratas, o mais antigo ainda, PFL, né, que é um partido que sempre foi oposição ao Lula. Então, eles estão fazendo essa composição, é um momento delicado de se demitir, ou de forçar a saída de um ministro, mas os casos são muito graves. E, por enquanto, aí é que está a questão, o presidente Lula está imitando o que fez Jair Bolsonaro. Eu diria que isso está virando uma prática comum na nossa política, porque o Juscelino é deputado, era deputado federal, fez essa indicação de emenda do orçamento secreto, não assumiu, nem sequer assumiu isso perante o judiciário, o nome dele consta em alguns documentos que a reportagem do Estadão levantou, para ele conseguir vincular o caso a ele, e uma obra que acabaria por beneficiá-lo. Tem um outro caso, muito semelhante a esse, que é do Rogério Marinho, ex-ministro também do Bolsonaro, que também foi revelado pelo Estadão, na época, também usando o orçamento secreto. Esse, como ministro de Estado, quer dizer, ele nem sequer teria direito a fazer uma emenda, porque ele não é deputado, nem senador, não era na época, tinha sido, e ele mandou um milhão e quatrocentos mil reais para fazer um mirante turístico numa cidade em que ele tinha levantado um condomínio, estava planejando construir um condomínio para vender, um loteamento, chamava Clube do Vinho, esse condomínio, numa região serrana no Rio Grande do Norte, que é o estado dele. E ele também, ali, a distância era de 300 metros, Raíssa e Carol, era a mesma situação, uma obra bancada com dinheiro público, milionário, que beneficiaria o interesse privado de uma autoridade do governo, no caso, o ministro de Estado. O que o Bolsonaro fez? Nada. Não tratou do assunto. O ministro deu explicações que se mostraram depois falsas, foi aberta a investigação no Ministério Público, mas continuou no cargo, exerceu o cargo até disputar a eleição e foi premiado pelo Rio Grande do Norte e elegeu o senador. E agora está aí, tentando, amanhã, se eleger presidente do Senado. Então, esse é o destino dele. Resta saber qual será o destino do Juscelino Filho. Se o Lula vai permitir isso, se vai agir igual o Bolsonaro. Até aqui, ele agiu igualzinho o Bolsonaro. Não tem diferença na situação. É fingir que o assunto não existe. não tratar disso em público, sendo que o Lula prometeu, algumas semanas atrás, ele prometeu que quem fizesse algo de errado, algum mal feito, seria convidado a sair do governo. Então, essa é a questão que se impõe para o presidente da República resolver. E os casos são muito parecidos. Sim. E a atitude dos presidentes, por enquanto, também é bastante parecida. Muito bem. A gente vai acompanhar esse caso aí que está sendo trazido do desdobramento hoje, que seria como se fossem laranjas, né? Sendo colocados ali na lista de passageiros do helicóptero. Mas você citou aí o ex-ministro Rogério Marinho, que agora concorre à presidência do Senado com o Rodrigo Pacheco. Amanhã, uma eleição tida na teoria como mais apertada do que a de Arthur Lira lá na Câmara, né, Frazão? É, o Arthur Lira não tem um adversário, né? Pode surgir algum nome, como já tem o Chico Alencaro. O PSOL, tradicionalmente, né, Raíssimo, lança um candidato para marcar a posição, mas o Arthur Lira tem o apoio do governo, tem o apoio majoritário da oposição, tem o apoio do próprio PL, do partido de oposição, o partido do Rogério Marinho. Tem o apoio do PT, tem um acordo com o PT, né, para que eles tenham, o PT tenha espaço na mesa de diretora, vai revezar com o PL as comissões dentro da casa. então, em que pese algumas críticas internas, né, em que pese esse acordo com a oposição, é visto pelo governo como um movimento necessário, uma situação de composição para ter um mínimo de governabilidade para o presidente Lula no Congresso, especificamente na Câmara, que é um ambiente que poderia se tornar bastante hostil a ele e mantém no poder o status quo, né, não há mudanças. Arthur Lira sem um orçamento secreto, mas com cargos, com emendas, com cargos internos na estrutura da Câmara, fazendo distribuição de gabinetes, aquilo tudo que os presidentes da Câmara em busca de reeleição costumam fazer e mais um pouco. E fazendo tudo isso com o apoio do PT dentro dessa composição de honrar também um acordo político que foi feito no fim do ano passado quando o presidente Lula precisava passar uma proposta de emenda à Constituição para liberar recursos, mais recursos elevar o teto de gastos para ter condições de cumprir algumas de suas promessas de campanha. Então está basicamente resolvido dentro da Câmara não há muita questão. No Senado, essa figura que nós falávamos, o Rogério Marinho, eu tive ontem à noite num jantar promovido pelo Valdemar Costa Neto com a Michele Bolsonaro, primeira-dama, ex-primeira-dama com um recado mandado em vídeo ao vivo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua em Orlando, na Flórida, que pediu ao governo americano para ficar um pouquinho mais sem prazo por enquanto nos Estados Unidos com visto de turista agora, visto comum, e ele está perdendo, claro, a prerrogativa de chefe de Estado de ficar lá com o passaporte diplomático, e a situação é de uma tentativa de ganhar corpo numa candidatura que eles avançaram à madrugada para, calculando votos, depois na casa de um senador, o senador Wilder Moraes aqui do Goiás, para justamente ver até onde pode ir essa candidatura do Marinho. Eles estão dizendo já que passam de 40 votos, né, e o Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado que tem apoio de seis partidos, o Marinho tem de três, já conta mais de 50 votos. Então... Alguém vai trair, né? Alguém vai trair. Alguém vai trair porque só tem 81 no Senado, então tem gente prometendo votos para os dois lados. O Marinho tem apoio do PL, o partido dele, dos republicanos e do progressistas, é a base que foi a campanha do Jair Bolsonaro, campanha derrotada em 2022, tem alguns senadores do PSDB, pode ter alguns do Podemos também, Podemos tem um, em tese, um candidato que é o senador Girão, que deve sair ou se mantiver também essa candidatura, é uma candidatura mais fraca nesse cenário, entre os três, essas candidaturas precisam ser registradas, né, ainda, Raíssa e Carol, pode inclusive se estender havendo essa disputa até quinta-feira, mas o cenário de hoje ainda é um cenário de mais força de reeleição do Rodrigo Pacheco com uma candidatura na avaliação do governo somente para marcar a posição do Rogério Marinho que está fazendo esse movimento, claro, para marcar mesmo uma posição, para colocar seu nome como provável líder ou com uma capacidade de representar o bolsonarismo dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional, terá força para isso porque o PLT é a maior bancada e daí vem a principal força da candidatura dele que são os 14 senadores do Partido Liberal eleitos com o apoio do Jair Bolsonaro e com muitos deles ex-ministros como é o caso do Marinho. Então, esse é o cenário de uma disputa com uma provável reeleição do Pacheco, talvez não tão, tão tranquila como se desenhava com alguma disputa, eles estão caçando votos, conversando aqui e ali, negociando, mas ainda com maior número de apoios e de partidos e de votos declarados do Rodrigo Pacheco. É claro que até a eleição tem muita especulação também, Carol e Heysen, mas o cenário que é o cenário mais favorável inclusive para o governo Lula nesse momento seria a reeleição do Rodrigo Pacheco no Senado e do Arthur Lira na Câmara. Obrigado.